Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão do anjinho do gado Pelo simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que fosse brincadeira Numa noite tão linda de fogueiras Sem querer segurei na sua mão Se eu disser pouca gente acredita Que essa moça tão meiga e tão bonita É a filha caçula do patrão Quando são cinco horas da manhã Pense em Deus e pra luta me levanta Ou a vista no pátio da fazenda Vejo o gado malhado em todo canto E você tá fazendo com vaqueiro Ou de ponto ou de pés para o terreiro Atendendo os impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Da calçada me escoro na janela E dou um beijo na filha do patrão Quando é fim de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Dou ração pro cavalo, prendo o gado Guardação, o jibão e o chocalho E dou um horário marcado por nós dois Ela chega primeiro e eu depois O encontro da gente é no salão Invejosos padecem sem descanso Documentando na festa que eu só danço Uma filha caçula do patrão O seu pai percebeu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não existe um vaqueiro pra ser mole Resolvi falar com o pai dela Fui pedir para me casar com ela Mas se o velho zangado disse não Me expulsou da fazenda para fora Desta vez eu voltei que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Me expulsou da fazenda para fora Desta vez eu voltei que ir embora Mas só vou com a filha do patrão